Lavareda, é muito simbólico a gente falar da Grande São Paulo e dessas outras cidades que tem segundo turno, são cidades grandes, bastante populosas, 400 mil, 500 mil eleitores, sem falar a população como um todo. E o quanto isso joga para esse histórico do PT, que chegou a formar o chamado Cinturão Vermelho na cidade de São Paulo e nessas cidades da Grande São Paulo. Governou Osasco com Emílio de Souza, não conseguiu nem ir para o segundo turno, São Bernardo do Campo não conseguiu ir, já tinha governado com Luiz Marinho, Santo André foi a cidade que Celso Daniel, da qual era prefeito, tem todas essas cidades e o PT com essa dificuldade também, para entrar novamente no seu reduto, no seu berço eleitoral, que é o ABC. Qual que é a avaliação que é possível ser feita desse histórico do partido no seu berço político, Lavareda? Olha só, Yuri, o PT tem o auge do PT em São Paulo, seria o ano 2000, quando Marta chega à prefeitura da capital, obviamente isso tem um significado muito maior. Lembrar que quando a Erundina chegou em 1988 não havia segundo turno, provavelmente. Se houvesse, a Erundina não teria sido prefeita de São Paulo. Então, e naquelas circunstâncias muito específicas daquela segunda eleição municipal da Nova República. Então, 2000, o ano mais importante para a escalada petista no estado de São Paulo. Lembrando que o PT em São Paulo, como no Brasil, ele foi prejudicado, a sua imagem foi extremamente danificada pela Operação Lava Jato, por uma conjuntura crítica, que ali nos anos 2016 até 2018, aquelas duas eleições críticas assinaladas por crise econômica e uma crise também derivada da questão judicial-policial da Lava Jato, a Operação Lava Jato. Isso levou, Yuri, nós lembramos, o PT a declinar em 60% o número de prefeitos na eleição 2016. Desde então, não se recuperou. Não se recuperou, porque tem essa nódoa, ficou uma mancha na imagem do PT danificando o partido, sobretudo nos setores de classe média que compartilhavam ali, que tinham uma certa ligação, em grande medida até afetiva, do ponto de vista de vínculo psicológico com o partido, com a imagem do mesmo. E lembrar também que houve um desenraizamento do partido à medida que o chão da sociedade mudou. O partido tinha estacas fincadas desde há muito na base industrial desses municípios importantes da região metropolitana de São Paulo. Foi aí, no chão dessas fábricas, dessa área, que o partido de fato nasceu. nasceu a partir do sindicalismo em São Paulo, assim como foi importante os movimentos sociais fora de São Paulo, os movimentos da igreja também em todo o Brasil, as comunidades eclesiais de base, as diversas pastorais. Tudo isso foi mudando, ou seja, a sociedade foi mudando, o partido não reciclou seu ideário e com ele não desenvolveu um novo conteúdo. Então, a combinação disso, desraizamento por mudança do solo e, ao mesmo tempo, o dano de imagem profundo por conta da Lava Jato e da crise econômica do governo Dilma, que terminou com o impeachment, tudo isso trouxe esse enorme problema para o partido, que ele, obviamente, não conseguiu resolver até hoje.